Carnaval 2013, vamos lá! A prefeita Iracema Vale deu início a abertura da folia na cidade de Urbano Santo com a reinauguração do clube Pemeirão. Confira a partir de hoje até terça-feira como os foliões festejaram os quatro dias do melhor carnaval do bairro Parmaíba. O repórter Aglivan Farias e o câmera Esmaquel Medeiros registraram tudo e você confere agora com exclusividade Rodo VT, vem de Lagrivão! Mostra aí como é que foi Lagrivão, vai lá! Alô Zé Cirilo, estamos hoje aqui em Urbano Santos Maranhão no baile tradicional, baile vermelho e branco. Urbano Santos Maranhão é mais alegria, é muito mais alegria para você que está aí nos assistindo. É a abertura do primeiro baile vermelho e branco na abertura do Carnaval 2013 em Urbano Santos Maranhão. Realização, claro, Prefeitura Municipal de Urbano Santos e administração de Iracema Vale. Cadê o brindão da sujeição de a turma? A alegria contagiante foi o que vimos no rosto de cada urbano santense ao reabrir o Clube Peneirão em um grande encontro carnavalesco. Qual o seu nome? Meu nome é Rafaela. Rafaela, o que você está achando desse primeiro dia de Carnaval em Urbano Santos? Olha, está muito bonito, tem muitas pessoas bonitas, está muito animado e é o que nós esperamos, né? Um bom trabalho da nossa Prefeitura de Iracema Vale que está trabalhando muito bem como ministro de governo, né? Espero muito que seja um Carnaval alegre, que não haja confusões e é por isso que existe a polícia aqui na nossa cidade e eu estou muito feliz, não só eu como o povo urbano santense, né? Você é urbano santense? Sou urbano santense, sim, com muito orgulho. Olha aí, diretor, deu um close nesta urbano santense. Muito obrigado. Obrigado, você é muito bela e, claro, você está no Zé Cirilo na TV no primeiro dia de Carnaval do baile vermelho e branco em Urbano Santos Maranhão. Muito obrigado. Obrigado. Registramos a chegada da Prefeitura de Iracema Vale ao Centro Social Urbano Peineirão. Qual o seu nome? Andréia. Andréia, qual é a sua expectativa para este primeiro dia de Carnaval em Urbano Santos? Olha, sinceramente, eu creio que vai ser, vai bombar. As expectativas são as melhores, eu creio. Eu estou achando muito bom, para início, está um vale maravilhoso, muita gente animada, muita gente bonita, e a cidade está preparada para receber esses foliões que só vêm a brilhantar o nosso Carnaval aqui em Urbano Santos. Olha só, Zé Cirilo, o clima está pegando fogo. A prefeita não é mole não, meu amigo. Olha, todo mundo no clima, está todo mundo. Você vê logo, aí a expectativa do povo, Zé Cirilo, está naquele clima. Essa prefeita já começou bem, não foi isso, prefeita? Graças a Deus, o Carnaval está sendo uma alegria do povo de Urbano Santos. A gente está muito feliz com isso. Qual a sua expectativa para este primeiro baile de Carnaval? Bom, a expectativa é só alegria, felicidade, animação, o povo está todo aqui. Isso nos deixa também bastante animados e bastante alegres. E quais são os projetos para a cultura de Urbano Santos? Nosso calendário cultural está muito bem elaborado, a gente está com uma equipe muito boa. Temos à frente o nosso secretário Wilson Souza, que está caprichando aí. Durante esse ano a gente vai ter muitas datas comemorativas, mas também vamos ter um trabalho de desenvolvimento mesmo, a nível de música, de arte, de teatro. E se Deus quiser, os planos são muitos e a força de vontade de fazer também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esta prefeita Zé Cirilo é ok, 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 não é isso? Graças a Deus. A gente está muito feliz e eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Zé Cirilo, um abraço para o ouvinte da Difusora. E eu podia dizer para o povo de Urbano Santos que a gente está muito feliz, que essa equipe que está aqui está unida e vai trabalhar pelo povo de Urbano Santos, não só no Carnaval, mas em todas as outras festividades, em todas as áreas que a gente puder atuar, com toda certeza. Rapaz, eu chego aqui, esse outro CQC atrás de mim, peraí, basta aquele de Brasília, que anda nos corredores da Câmara Federal, do Senado Federal, procurando exatamente pegar a gente de surpresa. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço, mesmo de longe, para esse grande jornalista Zé Cirilo. Um abraço, Zé Cirilo, para você. Beleza, Agrivão, gostei, Agrivão. Agrivão, de vez por outra, dá uma de repórter, né? Parabéns aí à prefeita Irassema Vale, né? Ainda tem matéria, né? Sobre Urbano Santos. É bom curtir o Carnaval, levar a felicidade para as pessoas, né? Deixar as pessoas felizes, né? Muito bom, Carnaval de Urbano Santos e ver a alegria contagiante. Que legal, muito bom isso daí.